Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês como tomar o chia amarelo e unha de gato. Eu vou falar sobre o chá e vou falar também sobre as cápsulas. Eu estou tomando em cápsulas, como eu já falei aqui pra vocês no canal. E eu tô tomando esse daqui, ó. Eu comprei no Mercado Livre. Bionutri. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. E bora pro vídeo então. O tratamento com o chia amarelo e unha de gato normalmente é indicado pra quem tem algum problema uterino. É mais indicado pra quem tem mioma, mas não trata somente o mioma. Trata outros problemas como o ovário policístico, inflamação uterina, menstruação irregular. O chia amarelo é uma casca de uma árvore. E o chá, ele é feito pela casca dessa árvore. Como ele deve ser feito? A árvore geralmente você encontra em lojas de produtos naturais. E você ferve a casca por mais ou menos 3 minutos. Então você ferve na água a casca dessa árvore, né? O chia amarelo, por 3 minutos e depois a abafa. O chá de chia amarelo, ele trata principalmente os miomas e cistos ovarianos e uterinos. E pelo que eu pesquisei, gente, é indicado tomar 500ml por dia. 250ml pela manhã e 250ml à noite. Unha de gato é uma planta vinda da Amazônia e é um excelente anti-inflamatório e também um antibiótico natural. Doenças não só do útero, como em geral, podem ser tratadas com o chá de unha de gato. Desde infecções mais comuns até gripe e inflamações. Então é muito bom. Para quem quer engravidar, o chá de unha de gato pode ajudar muito. E recomenda-se também usar 500ml de chá por dia. Dessa vez, eles falam que é bom tomar 250ml no almoço e 250ml à tarde. Dizem que uma semana já é suficiente para o tratamento com o uso do chá. E deve ser tomado a partir do primeiro dia do seu ciclo. Então no primeiro dia da menstruação, você deve iniciar o uso do chá. Agora vamos falar um pouco das cápsulas de uchi amarelo e unha de gato, que é o que eu estou tomando. Especialistas falam que o mais indicado é o chá, porque é mais natural também, né? Cápsula perde bastante propriedades, porque tem que passar por processos e tal. E o mais indicado mesmo seria os chás de uchi amarelo e unha de gato. Mas, para quem não consegue tomar os chás, assim como eu, tem dificuldade para tomar chá, pode sim tomar as cápsulas de uchi amarelo e unha de gato. Então se você não consegue tomar chá, cápsula é viável sim, dá resultado. Tem relatos aí de gente que conseguiu positivo depois do uso de cápsulas também. E eu estou testando e se der certo comigo, se limpar tudo certinho, eu vou contar para vocês depois também. Não vou deixar de contar para vocês, tá bom? E as cápsulas, gente, pode ter um resultado mais demorado, tá? O chá é mais rápido, porque é natural, então é mais eficaz, é mais rápido. E as cápsulas podem demorar um pouquinho para ter o resultado. As cápsulas você pode mandar manipular ou comprar também no Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre esse daqui e depois eu vou contar para vocês se deu certo comigo. Então vamos lá, quanto tempo você deve tomar as cápsulas ou chá? Para quem quer engravidar, é indicado tomar do primeiro dia do ciclo até o seu primeiro dia fértil. Então para quem quer engravidar, não pode tomar depois do período fértil, tá? Então a partir do primeiro dia do período fértil, você para de tomar as cápsulas ou chá, tanto as cápsulas como o chá, você para de tomar, porque você não pode tomar no período fértil para quem quer engravidar, tá? Então é isso, você toma a partir do primeiro dia do seu ciclo, desceu a menstruação, você toma, começa a tomar nesse dia e para no seu primeiro dia fértil. Aí você tenta normal engravidar, tenta gravidez e se não der certo, no próximo ciclo, você começa de novo no primeiro dia do ciclo, tá? No primeiro dia da menstruação, você volta a tomar as cápsulas ou o chá. Cápsula eu estou tomando duas por dia, eu tomo uma pela manhã e uma à noite. Eu estava tomando, eu estou tomando no primeiro ciclo, então tomei oito da manhã e mais ou menos oito da noite. Era o horário que eu estava tomando as cápsulas e você pode tomar três vezes também ao dia, tá? É indicado, pode tomar três vezes, de manhã, na hora do almoço e à noite. Mas eu escolhi tomar duas vezes ao dia, de manhã e à noite, por trabalhar à noite e à tarde estar dormindo. Então para mim não ia ser viável tomar três vezes ao dia, para mim não dava. Então por isso que eu resolvi tomar, uma pela manhã e uma à noite. O uso dessas duas substâncias, gente, em conjunto, pode fortalecer o organismo para a chegada de uma gravidez. E além disso, né, limpar o organismo para que a gravidez em si aconteça. Então para quem tem ovário policístico, para quem tem mioma, ajudem nessa limpeza, eliminando e ajudando então na chegada aí de uma gravidez. Os chás, gente, para quem quiser, pode adoçar, tá? Mas o mais indicado é tomar natural, o mais natural possível, melhor. Mas para quem tem dificuldade de tomar o chá, pode adoçar sim ou tentar as cápsulas assim como eu, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei aqui para vocês o que eu pesquisei, o que eu sei sobre o assunto. Eu espero ter ajudado alguma de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Se eu não souber, eu vou procurar saber para poder falar para vocês e ajudar vocês. E depois eu vou contar a minha experiência aqui, como foi o tratamento para mim. Então, se você quer engravidar e você tem ovário policístico ou mioma, assim como eu, eu tenho ovário policístico, tenho mioma, existem muitos relatos de positivo com o uso desses chás ou cápsulas, né? Então, eu espero muito que dê certo para vocês. E conte aqui para mim nos comentários se deu certo com você, conta a sua experiência, que eu quero muito saber. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o meu Instagram também, para quem quiser ir lá conhecer e me seguir por lá. E é isso, gente. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários para mim. E eu espero muito ter ajudado vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!